O policiamento em Salvador também conta com o apoio do Esquadrão de Polícia Montada. Os homens e mulheres da Polícia Militar da Bahia atuam em diversas frentes, entre elas grandes eventos e também nas praias. Os PMs e seus cavalos fazem esse patrulhamento específico, dando mais segurança a baianos e turistas. O Esquadrão de Polícia Montada realiza o policiamento montado em grandes eventos, áreas de praia, mananciais, parques, estacionamentos. E é uma unidade da Polícia Militar especializada em utilizar o cavalo para realizar o policiamento. O Esquadrão de Polícia Montada atua em todos os grandes eventos em que a Polícia Militar da Bahia está presente, além do patrulhamento nas praias. Mas o trabalho desses homens e mulheres montando o cavalo requer bastante preparação. A unidade possui cursos que especializam os policiais para atuarem em grandes eventos. E durante a sua rotina, a unidade possui instruções que preparam tanto o cavalo quanto o policial para atuar em grandes multidões. Parte importantíssima nesse processo de policiamento montado, os cavalos, claro, recebem cuidados especiais. Os cavalos possuem uma rotina acompanhada diariamente por médicos veterinários e também a alimentação e alojamento são prioridades aqui na unidade. Então o cavalo aqui no Esquadrão de Polícia Montada é o principal elemento. Então ele é bem tratado e possui as condições ideais em comparação com outras unidades e outras instalações. Ao todo, cerca de 40 cavalos dão auxílio aos policiais na atuação da Polícia Montada. Além disso, os animais também são utilizados na ecoterapia e nas terapias assistidas realizadas pela PM em parceria com a Associação do Segmento.